Fala pessoal, a gente está no sexto dia de viagem, estamos chegando aqui na cidade de Amatorá São aproximadamente 1 hora e 15 da manhã Pessoal, a gente já está aqui na frente do porto Tem bastante pessoas, são familiares, pessoas que também vão viajar Pessoal, a gente tem que dar aquele rolazinho, a gente não pode deixar de conhecer a cidade Já melhorou mais, já passou mais a chuva A gente já está subindo aqui, o ladeirão aqui da cidade E eu vou tentar capturar algumas imagens bacanas aqui para vocês Aqui já está a placa da Amatorá E vou ver como que está ali por cima Vamos reconhecer as ruas aqui da cidade Na última vez que eu passei, não consegui registrar Por causa do Covid, estava na pandemia em 2021 E já chegamos aqui na frente da cidade Estamos aqui na pracinha Na vista de frente aqui para o nosso barco Estamos ali embaixo Só uma está ali descarregando E a gente já está aqui conhecendo E eu já gostei também Uma pracinha bonita Ali tem outro santo, não sei dizer qual é Mas vou pesquisar E aqui tem uma área de lazer, muito bacana, gostei Tem umas árvores ali ornamentadas Tem uma parte que você pode ficar com a família Só desculpe aí a fadigação Também tive que subir outra ladeira E eu vou tentar registrar o máximo possível aqui para vocês Como vocês podem ver, a gente tem uma pracinha bonita Tem umas cadeiras Tem uma área que lembra ali o Teatro Amazonas Com esses detalhes europeus Uma área muito mudita para você aproveitar Para conhecer E aquela típica construção da cidade Que é a igreja Igreja católica E eu achei bastante bonita Aqui ao lado Tem essa escola Chamada Colégio São Cristóvão E pelo jeito É uma construção bastante antiga Com esses detalhes europeus Eu acho que a pessoa que construiu essa cidade Ela baseou em nossa capital, Manaus Que a gente tinha uma réplica ali da Europa Aquela parte do Teatro Amazonas Você pode ver que é bem parecido Esses desenhos E eu achei bastante bonito Esses detalhes Aqui da escola Eu acabei de descobrir O nome aqui da praça É a Praça São Cristóvão E essa é a Praça do Cristo Eu não sei o nome Mas é bem parecido com a praça lá de Santo Antônio De Sá Que também tem uma estátua parecida E olha aí pessoal Olha isso O que vocês dizem Sobre Essa imagem Muito bonita Pelo visto Eu vou ter que voltar aqui Para conhecer a cidade Porque Eu acho que aqui Deve ter muita coisa Muitos banhos Para conhecer Tem essa área aqui também E essa parte aqui É onde dá para ver A cidade De frente Essa aqui é a nossa vista Aqui da frente da cidade Amatoral Você pode observar A embarcação E a gente está aqui em cima Aquela área ali É a área onde as pessoas Estão descarregando Os produtos Já estamos aqui na frente Da cidade A cidade